Se hidratar, menina, porque tá quente, entendeu? Eu tô com essa blusa fechada ainda com o ventilador desligado, pra vocês me valorizarem, tá? Mas enfim, amiga, já bebeu água hoje? Já se hidratou? Eu não sei se te contaram, pra ter um cabelo bonito, uma pele bonita, entendeu? Uma coisa mais hidratada, mas tem que se cuidar também de dentro pra fora, tá? Beber água é uma coisa fundamental pra sua saúde, tá? Aproveita que a gente tá papiando aqui antes de começar o vídeo, pra você beber uma água. Pega um copinho com água, entendeu? Vai se hidratar, vai relaxar, entendeu? Com um copinho de água na mão e vem assistir o vídeo, tá? Mas e aí, amiga, vamos de ideias de penteado simples pra você poder fazer nesse seu cabelo, entendeu? Primeiramente, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo ou nova por aqui, prazer, meu nome é Amanda. Se você gostar desse conteúdo, eu te convido ao finalizar ou até mesmo no meio do vídeo, assim, entendeu? Se inscrever no canal, se ainda não for inscrito e deixar o seu like que é muito importante pra mim. Então vamos lá, vamos de ideias de penteado. Eu trouxe aqui três ideias de penteado pra você poder fazer no seu cabelo, independente da sua curvatura. Ah, mas eu não sei se fica bom no meu cabelo. Menina, testa, entendeu? Ah, mas eu vi o cabelo no cabelo cacheado, mas meu cabelo é crespo. Ah, mas eu vi um negócio no cabelo crespo, mas meu cabelo é cacheado. Ah, mas meu cabelo é liso, entendeu? Amiga, é só você ver e testar no seu cabelo. E depende de que curvatura você viu esse penteado, é só você reproduzir no seu cabelo. E se você gostar, você já sabe que esse penteado dá sim pro seu cabelo, tá bom? Só você reproduzir no seu cabelo que você vai saber se dá bom ou não dá bom, tá bom? Mas enfim, gente, trouxe aqui hoje meu cabelito cacheado pra poder fazer com vocês três ideias de penteado. Esses penteados você pode fazer no day after, como eu estou fazendo no day after. Mas você também pode fazer no dia da sua finalização, no dia do seu cabelo molhado ali e tudo mais, entendeu? Mas enfim, vai ser três ideias de penteado e eu espero muito que vocês gostem, tá? Já vou começar o vídeo assim mais papum, pra gente poder iniciar logo e pegar logo o ritmo desses penteados. Faz muito tempo que eu não trago vídeozinho de penteado aqui pro canal. Inclusive, se você gosta de assistir esse tipo de conteúdo, eu já te convido a conhecer o meu perfil no Instagram. É a roupa pwmanda com dois a no final. Porque lá eu posto muito conteúdo de penteado e tento ajudar vocês o máximo que eu consigo, entendeu? Sobre esse universo cabelístico, esse universo da beleza, tá? Vocês têm um pouquinho de Amanda aqui no YouTube e tem um pouquinho da Amanda também lá no meu perfil do Instagram. Mas enfim, voltando aqui, tá? Vamos pro primeiro penteado. Vocês ignorem se tiver algumas partes do vídeo que eu estiver olhando pra ali, é porque tem um espelho, entendeu, atrás de vocês. Mas enfim, pro nosso primeiro penteado, tô aqui com o meu cabelo assim, normal. E o que eu vou fazer, gente? Vou fazer uma divisão no meu cabelo pra esse penteado. Com um objeto pontudo, eu vou vim aqui... Gente, tem que tomar cuidado na hora de fazer essas divisões com o cabelo de vocês. É... In the after, seco e tudo mais, pra não fazer tanta bagunça, sabe? Não desmanchar tanto os cachinhos. Então é bom vocês tomarem bastante cuidado. Fiz aqui a repartição, vocês podem ver. Nessa ponta aqui da minha orelha, eu vou pegar essa parte desse cabelo aqui, ó. Dividi essa parte aqui e eu vou prender essa parte de cima aqui com a pregadeira pra eu poder não me embolar. Mas basicamente, eu vou usar essa parte aqui, um negócio bem simples. Enfim, o outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar essa divisão aqui, olha. Basicamente, fiz isso dos dois lados. É bom também, quando vocês estiverem fazendo penteado, vim com uma pregadeirinha, uma xuxinha, entendeu? Prendendo essas partes que vocês não vão usar, pra que não venha te embolar na hora de fazer o penteado, entendeu? Peguei aqui, gente, um spray revitalizador. Esse daqui é da Coleme, tá? Mas também pode vir borrifando com água. Vou vim com esse spray revitalizador, porque ele também já tem um produtinho, entendeu? Então, além de vim com algo umedecendo, já vai dar um jeitinho aqui já no cabelo. Vou vim só umedecendo essa parte aqui da frente, porque essa parte aqui em questão, eu vou meio que dar uma leve penteada, tá? Basicamente, eu vou fazer isso aqui, e depois eu vou vim com a gelatina também, só nessa parte da frente. Gelatina também, da dona Colene, tá? Essa daqui, gente, é a super fixação. Passando nessa parte aqui, ó. Vocês estão vendo esse baby hair que eu fiz? Depois eu vou ajeitar, tá? Então, vocês meio que ignorem ele aqui agora, nesse momento. Vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado do meu cabelo, vou aplicar também um pouquinho de gel. Com uma escovinha assim, que fica boa pra poder pentear, eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês, ó. Pentear essa parte daqui, bem juntinha mesmo, gente. Sem muito, sem muito baby hair, entendeu? Vou soltar uma mechinha. Ó, agora com esses elastiquinhos de cabelo, eu peguei dois, tá? Pra poder juntar. Mas se você quiser e preferir, você pode vir com uma chuchinha pequenininha também, tá? Enfim, aí eu vou vim dar um nó aqui em cima e prender. Frouxinho, tá? Frouxinho. Porque eu ainda vou passar isso aqui por dentro do cabelo, ó. Fiz o nozinho. Agora, tá vendo essa parte aqui do meio? Eu vou meio que abrir e eu vou passar essa mecha de cima aqui por dentro. Acho que vocês conseguirem entender, né, ó. E depois eu só vim e puxar. Vai ficar meio que assim, ó. Meio que essa divisão assim, tá entendendo? Enfim, vou fazer a mesma coisa do outro lado, pra vocês verem melhor. Do outro lado é a mesma coisa, ó. Mexinho. Abriu aqui dentro e é só passar o cabelo por dentro. Gente, fica basicamente assim, finho, né? Mas agora eu vou soltar a parte de baixo e vou vim dando aquela estilizada no penteado. Que vai ser basicamente ativar o volume e vir acertando esses cachinhos que ficaram bagunçados, entendeu? E, obviamente, fazer cachinho aqui na frente e ajeitar o baby hair. Prontinho, prontinho. Primeiro penteado concluído com sucesso. É só vocês ajeitarem do jeitinho que vocês gostam, entendeu? Mas, basicamente, gente, é assim. É um penteado simples pra você poder fazer no seu day after, tá? Não tem mistério, não tem problema. O orange já dá todo um charmezinho, né? Vamos ser sinceras, tá? Primeiro penteado concluído com sucesso. Já deixa aí embaixo pra mim poder saber o que vocês acharam desse primeiro penteado aqui, tá bom? E já vamos pra segunda ideia de penteado. Para o próximo penteado, é uma ideia, assim, um estilo, na verdade, que eu tô gostando muito de usar, entendeu? Que é meio preso, tá? Bem parecido com isso que eu fiz agora, só que um pouquinho de ferro. Deixa eu explicar pra vocês. Meu cabelo já está repartido no meio, então o que que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar uma mecha aqui do meio, sabe, ó? Com o dedo mesmo, ó. Vamos separar aqui. Vê como quem não quer nada? Separei uma mecha aqui desse lado e vou separar outra mechinha desse outro lado. Eu não sou muito perfeccionista nessa área, não, tá? Mas se você for, você vai lá e divide certinho, ó. Dividi assim, pra mim já tá o suficiente, então eu vou meio que prender essa parte aqui, ó, pra não me embolar. E agora com o resto do cabelo, o que que eu faço? Aqui na ponta da orelha, tá entendendo? Vou vir aqui da pontinha da orelha e vou pegar esse cabelo e levar para a parte de trás. Basicamente assim, gente. Não vou levar tanto também, porque eu acho que tem esse efeito assim, sabe, de bastante cabelo aqui atrás. Enfim, peguei uma parte aqui, agora o outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar outra partezinha e vou levar aqui pra trás também. Ó, dividi o meu cabelo dessa forma. Vou prender essa parte aqui de cima, porque eu vou prender a parte de baixo, entendeu? Deu pra entender? Enfim, gente. Vou prender a parte de baixo aqui pra poder não me embolar, ó. Uma xuxinha. Vou prender aqui, porque eu vou usar essa parte de cima. E o que que eu vou fazer basicamente, gente? Já tá repartido no meio, essa repartição no meio vai permanecer. E eu vou basicamente umedecer o meu couro cabeludo, tá entendendo? Vou aplicar um pouquinho de gelatina pra poder conseguir estilizar esse penteado pra trás. Pra poder umedecer e a gelatina. Com uma escova, mesmo que eu vou mostrar pra vocês no início, eu vou vir penteando todo esse meu cabelo aqui pra trás, entendeu? Então eu vou levar todo o meu cabelo pra essa parte de trás, porque chegar nessa parte de trás aqui eu vou prender. Pronto, ó. Trouxe todo o meu cabelo pra essa parte de trás aqui. O que que eu vou fazer agora, gente? Com uma xuxinha normal, eu vou vir prender aqui, estilo rabo de cavalo. Porque depois eu vou fazer outra... Vou prender de outra forma, entendeu? Vou pegar a parte de trás aqui e vou prender como se fosse um rabo de cavalo mesmo. Ela está presa agora pra poder dar aquela estilizada a mais. Eu vou repartir no meio esse rabo de cavalo, que vai ficar dessa forma aqui. Repartir aqui no meio, eu vou vir com uma pregadeira e eu vou prender a pregadeira bem aqui no meiozinho, porque vai dar uma impressão, sabe, de cabelo volumoso. Eu tô gostando de usar dessa forma assim, porque... Vou tentar aquela estilizada melhor, entendeu? Vou soltar o resto do cabelo pra parte de trás. Ficando dessa forma, gente. Agora vamos vir pra parte da frente aqui. Porque essa parte da frente aqui, o que que a gente vai fazer? Vamos dividir essa parte aqui bem na linha aqui, que está dividida a frente do cabelo. Bem assim, gente. Tá meio tortinho ainda, né? Deixa eu tentar ajeitar pra ficar bem retinho. Dividir essa parte aqui da frente, o que que eu vou fazer, gente? Duas trancinhas. Exatamente. Você vai umedecer essa parte do seu cabelo e fazer uma trancinha. Acho que você sabe fazer trancinha, né, amiga? Eu espero que sim, tá? Feitas. Antes de eu vir tentar estilizar essa trança, eu vou vir fazendo o baby hairzinho, entendeu? Nessa parte aqui. O baby hair que basicamente que eu faço, quando eu pentei o meu cabelo assim pra trás, é esses baby hair assim, sabe? Mais meiguinho, entendeu? Enfim, se vocês quiserem mais pra frente, eu tava um vídeo explicando pra vocês passo a passo, pra quem não souber fazer, entendeu? É pra poder estilizar esse penteado, na verdade, estilizar essa trança, é muito opcional, tá? Mas se você quiser estilizar, você vem, sabe por quê? Com anéis para trança, gente. Esses anéis que o pessoal costuma usar nessas tranças com cabelo orgânico e tudo mais, é bom usar também no penteado normal, com seu cabelo natural, entendeu? Para a sua escolha. Enfim, vou pegar aqui os anéis pra trança e eu vou vir colocando aqui no meu cabelo. Resultado do nosso segundo penteado. E aí, meninas? Já diz aí o que vocês acharam nos comentários, que eu quero saber, entendeu? A opinião de vocês sobre esses penteados, tá bom? Agora vamos pro nosso terceiro e último penteado. Lembrando, se vocês estiverem gostando das inspirações, sabe o que vocês podem fazer? Tira a print, gente, do meu rostinho aqui, ó. Entendeu? Tira um print do penteado, pra vocês poderem ver. Mas evitem tirar print, entendeu? Cai minha boca aberta, cai minha boca falando, que eu sou muito matraca, entendeu? Quando eu tiver parada assim, vocês vão lá e tiram print, ó. Mas, enfim. Eu faço isso, gente. Quando eu vejo uma ideia de penteado assim, que eu quero reproduzir depois, eu vou lá e tiro um printzinho, ou então eu salvo. Mas como esse vídeo é longo, então fica mais dificinho pra poder salvar, entendeu? Mas, enfim. Se vocês quiserem também, salvem pra vocês poderem assistir depois. Pro nosso terceiro e último penteado, gente, é um coque, entendeu? Claro, amigas. Queria ter um penteado preso pra vocês aí que gostam de sair, entendeu? Principalmente um coque pra vocês poderem dar aquela estilizada, tá? Nada de sair sempre com o mesmo coque. Vamos dar um coquenzinho mais... diferentezinho. Pra esse penteado, vocês vão continuar com essa divisão aqui no meio. Mas o que vocês vão fazer, gente? Vão vir aqui, ó. Acima da altura da sobrancelha mesmo. Não precisa pegar muito cabelo, não, entendeu? Esse pouquinho aqui já é o suficiente. Se você tiver toque, pra você não ficar tocada, entendeu? Você vai lá e reparte bem certinho mesmo. E outra coisa, é um coque simples, tá bom? Só pra dar aquela estilizada, se você quiser sair pra um lugar mais social, um dia a dia, entendeu? É um coque que fica flunflusinho. Vocês vão ver que um simples detalhe desse coque dá todo o charme, tá bom? Todo o resto do meu cabelo aqui. Vou só umedecer a parte de baixo, porque os outros penteados eu não umedeci. Mas se você tá fazendo esse penteado do zero, você vai lá e umedece tudo e aplica já, entendeu? Como meu cabelo já está com gel dos outros penteados, com gelatina, na verdade, eu não vou aplicar mais. Só vou vir umedecendo mesmo. É só vocês virem puxando o coque de vocês normal, que é aquele coque alto, entendeu? Se você quiser, ao invés de fazer o coque, você pode também fazer esse penteado com o rabo de cavalo. Mas eu vou fazer com o coque mesmo, porque, gente, o coque salva, entendeu? Aqueles dias da FT Pets, que nenhum penteado tá salvando. Vocês podem ter certeza que o coque vai salvar. Penteei todo o meu cabelo aqui pra cima, vou voltar com a chuchinha e vou vir fazendo o coque. O coque, gente, é simples, ó. Meu cabelo não tá tão grande porque eu cortei esses dias, inclusive. Mas, enfim, vou fazer um nó, segunda, e na terceira eu faço a voltinha, porém eu não completo o meu cabelo todo. Completo só até metade, que vai fazer aquela vãozinha, sabe, ó? Do coque. E é só vocês virem penteando, arrumando do jeitinho que vocês preferirem. Eu vou vir pra essa parte aqui da frente do meu cabelo, que eu prendi com vocês, e eu vou fazer sabe o quê, ó? Vou vir dividindo essa parte aqui da frente, ó, pra ficar com uma divisão bem bonitinha. Ó, basicamente é isso, gente. Vocês vão dividir aí o máximo que vocês conseguirem. Eu sou péssima em divisão, como vocês podem perceber, entendeu? E agora esse próximo processo é simples demais, gente. Com um pouquinho de gelatina, eu vou vir aqui penteando pra poder dar aquela liga, sabe, pro cabelo deixar bem organizadinho, arrumadinho. Eu vou basicamente vir assim, aplicando a gelatina, penteei aqui, e eu vou vir jogando aqui pra trás deste meu cabelo. Basicamente eu vou fazer isso, e aqui em cima, sabe, eu vou prender, pra não ficar soltinho, eu vou prender com o grão, pra ficar bem certinho aqui, e não desandar. Do outro lado do meu cabelo, eu vou fazer a mesma coisa, viu? Fazer o mesmo processo aqui, que é de pentear, e de jogar por trás deste meu coque aqui. Com a escovinha, eu peguei logo a escovinha de dente, vou vir penteando aqui, e arrumando, gente. Eu não vou fazer baby hair, vou só jogar tudo pra trás, porque como eu falei pra vocês, o charme do penteado, pra mim, é essa divisão no meio, mas se vocês quiserem, vocês vão lá e puxam o baby hair de vocês, tá? Vou puxar duas mechinhas aqui embaixo, pra poder fazer aquele caixinho, que a gente costuma fazer, sabe? Pra dar o charmezinho. Vou fazer dos dois lados esse caixinho. Prontinho. Terceiro e último penteado, concluído com sucesso. Vocês podem jogar um pouquinho do ar mais perfeccionista aí de vocês, entendeu? E dar aquele charmezinho no penteado, pra vocês poderem usar. Mas basicamente, é esta a intenção. O charme dele é realmente, gente, essa divisão aqui no meio. Eu falei pra vocês, se vocês quiserem, vocês podem vir puxando o baby hair, entendeu? Mas enfim, amigas, foi esse o videozinho de hoje, foi essas três ideias de penteado que eu trouxe pra vocês. Inclusive, eu vou deixar pra vocês na descrição, entendeu? Um videozinho que eu gravei de outras ideias de penteado pra vocês poderem assistir, caso vocês não assistiram ainda, tá bom? Mas enfim, amigas, é isso. Um beijão, fiquem com Deus e até os próximos vídeos aqui no canal. Tchau! 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 Tchau!